Oi, esse aqui é o MoneyCraft e tá aqui pra fazer uma coisa muito, muito legal Onde eu e meu amigo vamos visitar o Parque dos Dinossauros, mano Sim, o parque onde vai ter várias atrações de dinossauros Vai ter holograma, vai ter fósseis e vai ter até dinossauros de verdade Pra gente ver, mano, vai ser muito louco, muito divertido Então fica com a gente pra você ir junto pra gente, né? Pro Parque dos Dinossauros E hoje eu não tô aqui sozinho, estou aqui com o meu amigo Alex, mano É, meu querido, é uma música tema de Jurassic World, meus queridos Mano, a gente tá aqui perto do Parque dos Dinossauros A gente não entrou ainda porque a gente precisa pegar um caminhozinho até lá, meu querido Mas cara, olha o tamanho dessa ilha, Alex Fala que esse mapa aqui é bonito, hein? Mano, olha a música de fundo Mano, muito, muito bom Mas cara, aqui tá aqui, ó, tema pra aqui, ó Welcome to Iceland Nublar, né? Que é a ilha de Nublar, se eu não me engano, que é onde tem os dinossauros E mano, tá aqui, bem-vindo, né? Então vamos seguir reto aqui, meus queridos, pra gente ver o que vai aguardar a gente Porque a gente tem que pegar um trilho, Alex Pra gente chegar lá, meu querido Tem que pegar um trilhozinho E tem aqui um carinho pra falar com a gente Vamos ver o que ele vai falar O monotrilho conecta todas as atrações aos centros de inovações Nele é possível visitar o laboratório de criação de Hammonds Onde você pode fazer dinossauros E a sala de controle, onde você pode gerenciar o parque Ah, e a gente pode invocar um monotrilho pra gente ir lá, entendeu? É verdade, Pedro Deixa eu ver Olha aqui, tá tudo mesmo Caraca, a gente tem esse pontinho branco E mano, a gente vai dar uma voltona, caraca, mano Nossa, a gente vai dar uma voltona pra Dedeu, hein? Caraca, tá, então, ó Vou invocar o monotrilho aqui primeiro E eu já vou e depois você vai atrás logo de mim Vamos lá, meu querido, vamos lá Eita bexiga, Alex Eu tô vingando aqui o caminhozinho Tá vindo atrás de mim? Tô atrás de você, Pedrão Eita bexiga, mano Tá tão legal com essa musiquinha de fundo, cara Eu não posso ter sejado tão alto, gente Senão o YouTube vai cortar o vídeo, entendeu? Então a gente tem que deixar bem baixinho mesmo, entendeu? Pra o YouTube não cortar Mano, ó É o seguinte A gente já tá seguindo o caminho Deve demorar um pouquinho Porque o parque de dinossauros fica lá no centro da ilha, né? Ele vai apresentar tudo pra gente Então fica lá no centro Mas já tô vendo ali um centro de instalações ali Uma casinha com um negócio de água Parece ali que é o laboratório de controle da ilha, entendeu? É verdade Tá aqui o portão, é isso? Eita bexiga, esse rás que morre Abre o rodão, caraca Que top, gente Mano, chegamos Chegamos, gente Estamos chegando aqui no parque Já chegamos, na verdade, no parque Só que a gente não viu nenhum dinossauro ainda Pelo menos eu não vi ainda, não Caraca Aqui, ó Mossasauro O estádio do Mossasauro Mano, olha o Mossasauro lá embaixo, Alex Cadê? 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 Mano, tem um Mossasauro gigante lá embaixo Ai, Pedro, dois Cara, olha aqui Eu duvide você pular lá embaixo, Alex Duvido Você é doido Aquele precisa me morder Vai morder na sua não, meu querido Vai comer você vivo Mano, ele é muito grande o Mossasauro Meu Deus Tá, tudo bem Ó, tem dinossauros ali também Caraca, que louco Mano, bebê Tem uns fiatinhos Ai, Pedro Eu quero ver o Jotaro Rex Eu também, meu querido Mas já cheguei aqui E vamos ver o que ela vai falar com a gente aqui agora Cheguei O Jurassic World O ponto de centro de inovações E é logo à frente Procure pela pirâmide marrom Alta feita de vidro Pra gente poder ir, né Meu querido Caraca, a gente andou, hein Caraca, foi muito rápido Eu não adoro Tá, tudo bem Vamos lá, Alex Centro com que é Gentle Giants Ah, então Centro de pressões Sim, as bolinhas de amarelo aqui A gente tem que seguir Mas, mano Eu não vou seguir agora não Porque eu quero ver isso aqui, ó Aqui a gente tem o que? Deixa eu ver Tem como ver aqui Deixa eu ver se ela fala Ó, nem todos os dinossauros São os citadores, né Exposição gigantes Mansinhos, né As criações podem tocar Alimentar e montar Nos dinossauros de verdade Caraca, a gente Deixa eu ver Mano, que bonitinho É um triceratops Mano, que louco A gente pode montar nele Deixa eu ver Não, a gente não vai montar nele aqui agora não Mas ela falou que pode montar Com esses dinossauros Caraca, que bonitinho, mano Sério Sério Então, ó Vamos seguindo aqui o caminho Por enquanto Se a gente tem outros dinossauros A gente vê, meu querido Cara, olha que incrível Tem até um parque aqui aquático Pra criança O que é da hora A gente pode aprender também Os dinossauros que a gente não conhece, né Sim, tem vários dinossauros Esse aqui é o triceratops Esse aqui eu conheço Entendeu? Triceratops Então, vamos ver os outros aqui Pra cá não tem mais nada Alex, tem um dinossauro Um osso dinossauro É um espinossauro É um espinossauro Se não me engano Deixa eu ver Espinossauro, realmente, ó Dinossauro histórico Flutuando como um crocodilo O espinossauro nada Sob a água Com a sua enorme espinha dorsal Que emerge como uma barbatana de tubarão Mano, o espinossauro é muito legal, velho Caraca Bonitão, velho Tá, deixa eu ver se a gente consegue Ver mais alguma coisa pra cá Mano, ó Tem uma cabeça de tiranossauro aqui Tirar anossauro rex, ó Tirar anossauro histórico Mano, caraca É a cabeça Mano, se a gente vier pela garagem A gente vê o moçassauro Cadê o moçassauro? Aí o moçassauro tá lá pro outro lado A gente tem que ir lá pro outro lado Caraca, Alex Vamos ver o moçassauro Cadê? Eu vou ver se acha ele A gente tem que seguir pra cá É mais pro cantinho aqui Aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ah, Pedro, eu tô pra enxergar na água, Pedrão Mano, eu tô pra enxergar Mano, mano, mano Pedrão, eu tô pra enxergar na água Tá louco que eu vou na água Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Olha ali o moçassauro ali, meu Deus Pera aí, Pedrão, pera aí Não, pra cá não tem não Aqui tem, ó, Alex Aqui tem uma entradinha Que fica mais perto Aqui, ó Aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá Mano Caraca, que louco Se a gente fosse entrar aqui agora A gente vai ter... Ah, ele pegou o tubarão no ar, no ar Ah, meu Pedrão, pedrão Alex, eu perdi Eu só peguei o final Ele pulou Ele pulou Ele pulou e pegou o tubarão no ar Gente, eu não vi Ah, que triste Que eu tô agora Mano do céu Caraca, Alex Eu tô aqui dentro Eu tô aqui dentro Tá, que que é isso aqui Ele pulando Ai, a gente vai descer aqui embaixo Cadê você? Eu tô aqui embaixo, perto do botão Que botão? Bota um zinho que tem aí Olha aí Mano do céu Ah, meio que super aquático Olha o moça-sauro Mano, eu tenho que subir lá em cima Calma Mano, eu quero ver se eles pegam outro tubarão pra ele matar ele Será que eles pegam? Deixa eu ver o que ela fala aqui Preva... Como que é? Pensava-se que o moça-sauro caçava perto de superfície da água Onde aproveitava qualquer coisa no qual pudesse cravar seus dentes Excluindo tartarugas, peixes grandes E até mesmo moça-sauros menores Caraca, que louco Será que ele vai? Será que ele vai? Será que ele vai? Ah, eu acho que ele vai agora É, então, mas eu peguei bem no finalzinho que ele tava pulando, Alex Sério Ali, 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 ali Tá trazendo, tubarão Tá trazendo, tá trazendo Vai pegar Vai pegar, vai pegar Vai pegar Vai pegar Ai, meu Deus Ai, meu Deus, Alex Em 3, 2, 1 e pula Nossa, caraca Que louco, Alex Adorei Pedrão Eu tinha uma má ideia, Alex Você não quer pular nessa piscina aqui, não? No pulão Não pula, não tá louco Eu tô bem, tipo Tá, Alex, vambora Vamos lá seguir a nossa história, meu querido Deixa eu comer aqui o cachorro-quente que a gente ganhou aqui Quando a gente chegou no parque E vamos ver se a gente já chegou no dinossauro Quê? O que é o nome do cachorro-quente? Cachorro-quente? Ah, mano, o cachorro-quente se chama Cão de desastre Porque você vai comer, meu querido Você vai pro banheiro logo depois, entendeu? Você vai pro banheiro fazer um desastre Ó, mano Gente, ele faz muito barulho no dinossauro Não, mas não vai comer aqui agora, não A gente veio pra ver dinossauro que entrou Tem até uma área de jogos ali Mano, tem roupa Que louco, tem até roupa Será que a gente consegue comprar uma roupa? Deixa eu ver Claro Aqui, ó Lembre-se disso Você está de Jurassic World Você está... Camisa Jurassic Peguei Será que eu peguei? Peguei Ganhei duas aqui, ó Calça Jurassic Beleza Peguei duas caixas Jurassic pra você também Estou aqui Calça Jurassic Aí agora a gente tá aqui, ó Todo trajado de Jurassic World É, trajado de Jurassic World Que da hora Beleza, tem mais uma coisa aqui É, garra de Raptor Peguei uma garra de Raptor Peguei uma garra de Velociraptor aí Muito obrigado Beleza Já te levou a me lembrancinha aqui do parque Tá, tudo bem Ó, vamos seguindo aqui, Alex Vamos ver o que vai acontecer Meu querido A gente já viu o Moçassauro hoje Já estou bem feliz Alex, tem um... Qual é o nome desse aqui? Esqueci o nome desse aqui É... Esqueci o nome desse dinossauro Deixa eu ver Esse aqui é o Spinosauro Não, não é o Spinosauro O nome desse aqui Esse aqui é o Pterodonte Não, esse é o Pterodonte É o Dilophossauro Deixa eu ver se tem o nome Esqueci Stegossauro o nome dele Se não me engano O nome dele é Stegossauro Apatassauro Gente, é que a dora Como é uma... Tipo, como fosse uma... Como foi chamada isso aqui? Ilusão Mano, eu não sei se isso aqui É Apatassauro ou... O outro lá que eu falei pra você Mano, Stegossauro Mas cara, olha aqui Louco Meu Deus Não é um fóssil, né? É um holograma É um holograma Holograma, isso Esqueci na hora Mano, será que tem que Convola com alguém Que ela fala? Não, ninguém fala qual que é Mas tudo bem Olha aqui, Alex Tem fóssil aqui, mano Onde eles escavam Ah, é verdade O fóssil Que louco Tá, tudo bem Eu adorei Vamos seguir aqui Porque a gente tá entrando No laboratório Onde eles fazem tirossauros É verdade Amostras nublar A gente tem que pegar Amora nublar Não, amostras nublar Que a gente tem que encontrar Seis, meu querido Que da hora Tá, tudo bem Tô entrando pra cá A gente tem que vir aqui Pro elevador, meu querido Vamos aqui pro elevador Vem Tô aqui, tô aqui Vem Tô esperando Terceiro andar Boa, fui Terceiro andar E cheguei No top da ilha Caraca Ulisse, deixa eu ver Deixa eu ver Caraca Mano do céu Que louco Mano, e aqui ó Tá marcando tudo O parque foi fechado Por zero minutos Não fechou ainda E não teve nenhum Desastre natural E já temos 110 pessoas no parque Não temos nenhuma Revenue Não sei o que é E high score Também não sei o que é Mas cara Que louco Gostei Tá, vamos falar Com a mulher daqui do filme Que ela tá aqui no filme Do Jurassic World, né Claire, o nome dela, né O parque encontros Atualmente fechado Então não estamos Gerando receita Mas também não Sofreremos nenhum Desastre Precisamos criar Mais dinossauros E determinar As exposições E terminar as exposições Antes de abrir o parque Vá ao telhado E fale com o senhor Masrani Sobre conseguir Mais DNA Mano, caraca Mais DNA, né Então vamos pro terraço Alex, vem Vem, vem, vem Vamos pro terraço Quarta andar Helicóptero Deixa eu ver Chegamos Raqui, vamos falar Com o cara aqui, ó E a gente pode Senhor Masrani O que está acontecendo O que está achando Do meu parque Os dinossauros Parecem felizes Viaje para a escavação De fósseis E minas De ambar Para descobrir Mais amostras De dinossauros Para o parque Podemos até voar Até lá Acabei de pegar Minha licença Enquanto estiver pronto Para criar dinossauros Retorne ao Dr. Hu No laboratório Caraca Então tá Ai, que vou trabalhar Então vamos para Minas de ambar Alex Fui aqui para a Minas de ambar Olha, trouxe Gente, ele compre Que louco Cheguei E isso aqui a gente pode o que? Volte ao Dr. Masca Ah, pra gente voltar Ah, pra gente voltar A qualquer coisa Mano, então tá A gente tá aqui já na escavação Alex Pra gente escavar fósseis Caraca A gente vai atrapalhar Adorei Mano, que louco Deixa eu falar com esse cara aqui Deixa eu falar com ele Ó, feito O ambar encontrando essa mina Forneceu as primeiras Amostras genéticas Usadas na coletante Na clonagem de dinossauros Cabe na terra Ai, meu Deus Não entra no amigo Cabe na terra Arrachada com a picareta Para obter uma amostra Use a ferramenta de extração Para recolher Toda vez que você conseguir Uma amostra Você será mostrado Quantas Então a gente tem que usar A picareta Para pegar a amostra E usar a ferramenta De extração Para recolher Então vamos pegar Aqui a picareta E a ferramenta de azar Você pegou a comida Pra mim Ah, tá Entendi Mano Aqui a picareta Vamos pegar aqui a picareta E a gente tem que pegar Isso aqui é fóssil Ah, entendi Ó, mas tem alguma coisa Para cá Ó, tem um minério ali Ô, Pedrão O que? Tem cachorro quente infinito Sério? Mas a gente tem Basta de cachorro quente No caso eu já tenho Basta de cachorro quente Então, ó Vamos quebrando aqui Que a gente precisa E aqui, ó Tem um minério Deixa eu ver Como que eu pego isso aqui? Ai, é com isso aqui Que a gente pega Peguei uma Peguei uma amostra Tá, a gente tem que achar mais A gente tem que achar mais Se você achar mais Desse dourado A gente pode pegar Entendeu? Mano, que louco Quando a gente procurar Eu chamo você Para você pegar Tá, pra cá Tem que quebrar tudo Entendeu? Porque senão Pode ter escondido A gente nem vê Verdade Pode estar aí Tipo em bar da gente Sim, então Esse que eu porei Mano do céu Vou escavar aqui tudinho Já que eu sou Aqui o arqueológico Né? Para quem não sabe Arqueólogo Na verdade Que é o que escava dinossauro Achou? Tem um barco gigante aqui Sério? Aham Mano, achei uma menina aqui Achei uma menina abandonada Acho que foi ela que eu achei Acho que não foi Não sei se foi ela que eu achei Tá, pra cá tem alguma coisa Tem uma menina abandonada aqui Achei, achei, achei Achei o Beleza, achou um? Deixa eu ver Onde você foi? Calma, calma Calma Que eu achei a menina abandonada Onde você tá Nossa, esse é um caminhãozão De menina abandonada Achei a mulher Beleza, boa, boa Não erra não, Alex Não só vai cair na embaixo E já peguei aqui mais uma amostra Peguei, peguei mais uma Boa, boa, boa Ah, eles ficam divididos no inventário Beleza Beleza, boa, boa Pula pra cá, pula pra cá E pula pra cá E aqui, aqui Vamos embora Vamos seguir, vamos seguir E pra cá tem alguma coisa? O que é esse? É um lugar fechado É um lugar fechado Caraca, tem um laboratório pra cá também, Alex Só que não tem como vir daqui Que eu vim dali Mano, que louco Tem uma escadinha pra cá com água Não vou descer embaixo não E aqui tem um trilho Aqui pra gente conseguir um lugar Tem um trilho? Deixa eu ver Vamos colocar aqui um carrinho Vamos lá Vambora Tchau, Alex Mano, olha o tamanho desse local, Alex Você é gigante Que louco Que louco Que louco Tá, deixa a gente clicar aqui a plaquinha Ué, cadê a plaquinha? Ué Aí perdeu os negócios Aqui, ó Adicionar o carrinho Aí, beleza Não, o carrinho O carrinho foi Calma Dá licença, boa Vambora Vambora Uh, uh, uh Vambora, vambora Tá, tô seguindo aqui reto Tô dentro da montanha Não sei o que é isso Precisando pra uma carrinha de mina A gente tá parando Fazendo as paradas Beleza Vambora, vambora Que louco Que louco, mano Tá, a gente tá voltando Tá, a gente tá voltando É verdade A gente tá voltando Ah, a gente pode virar Não, na verdade A gente tem que descer Beleza A gente virou o trilho ali Pra gente descer Boa, boa, boa Então vamos pra cá Ah, entendeu Tá, beleza Ah, é pra gente mudar os trilhos Que louco Falta quantas pra gente pegar ainda São seis, né Mano, falta mais É, mais dois Sei lá, não sei Eu não tô contando Na verdade, falta mais É, quatro Falta mais quatro Meu querido Falta mais quatro Beleza São seis Então, a gente já tem dois Mano, a gente tá subindo de novo A gente tá subindo Pera A gente tá subindo de novo A gente tá subindo de novo A gente tá voltando Calma, será que a gente pode mudar os trilhos aqui? Tá, deixa eu voltar pra cá Mudei Ai, mas eu cair É, eu mudei alguma coisa aí Deixa eu ver se vai mudar É, na verdade a gente tá voltando Acho que é melhor a gente voltar Eu acho que a gente tá dando volta Se volta esse carrinho aqui Acho que é melhor a gente voltar E ver do outro lado Que você viu lá, sabe? Aham, entendi Mas, mano, tem mais coisa lá pra baixo Então, eu vou ver depois Vamos pra aquele lugar de mineração Que você falou que teve Tá, agora tá pro outro lado Agora tá pro outro lado Beleza Agora a gente vai seguir pro outro lado Beleza, boa E pressione pra colocar um carrinho Boa, boa, boa Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Aqui é meio que um quiz Meio que um quiz não Meio que um, sei lá Um trajeto Que a gente tem que seguir Com os trilhos certos É verdade Tem que achar o lugar certinho Ó, a gente tá voltando de novo A gente tá voltando A gente errou os parcos aí Mano, a gente tem que apertar Aquele botão lá A gente esqueceu de apertar Aquele botão verde Calma, aqui já tá certo Então é só clicar aqui Beleza, vambora Tá, a gente vai tá seguindo reto Aqui agora já, certinho A gente não precisa apertar Mais nenhuma alavanca Eu tô seguindo só o Pedro, só É, a gente tem que apertar Essa alavanca pra mudar Os trilhos, cara Caraca, é tanto sistema No parque de nossa É complicado pra caramba Mano, a gente tem uma placa Verde, ó Que a gente tem que mudar, ó Cliquei Beleza, eu acho que agora A gente vai pro lugar certo Vamo ver Vamo ver se agora A gente vai seguir Ó, vamo ver se a gente vai seguir Ah, agora a gente vai seguir Eu acho, hein, Alex Agora a gente segue A gente tem que apertar Sempre as alavancas Quando a gente encontrar Aqui, ó Tem uma alavanca aqui Apertei, boa E agora a gente vai seguir reto Vambora, vambora Cadê outro carrinho? Caraca, mano do seu Vambora, vambora Olha, eu quero Eu quero ver mais fósseis Eu quero ver mais dinossauros, velho Eu também, mano Eu quero criar dinossauros também Caraca, gente, ó Esse vídeo já tá quase no final E se vocês quiserem Parte 2 Que a gente continuando Aqui no parque dos dinossauros Criando dinossauros E visitando outros dinossauros Porque a gente não viu ainda Velociraptor A gente não viu T-Rex Ai Eu caí Alex, eu caí Eu também caí Não, caraca A gente caiu na escavação, Alex Mano, tem um baú aqui Deixa eu ver o que tem nesse baú Mano, o jornal E a gente tem várias picaretas aqui Tem um jornal Deixa eu ver o que tem nesse jornal Estou aqui há dias Acho que encontrei uma saída Tentarei mais uma vez Sequência de alavancas Mano, tem alguém que ficou preso aqui A gente tá preso aqui, então Mano do céu Tá, vamos tentar sair Vamos escavar aqui Escavar aqui E escavar aqui Beleza, tá A gente vai presar agora Eu não sei A gente é explorador, né A gente tem que explorar aqui Ah, beleza Tem ali, ó Tem ali um fóssil Ah, mas um fóssil Beleza, vamos pegar Na verdade não é fóssil Esqueci o nome disso aqui Deixa eu pegar isso aqui Pra ver como que é o nome É, deixa eu ver Amostras encontradas É, amostras Mano, amostras de espinossauro Caraca, que amostras de espinossauro Ah, Pedro, agora vai te ver Que eu vou pra caralho Vou seguir, vou seguir Que eu tô com medo Mano, eu ganhei monop... Ah, esse aqui é monotrilho Beleza, a gente já voltamos Voltamos, Zax Ah, a gente voltou Voltamos Caraca Mano, que louco Caraca, mano Eu curti demais, sério Será que a gente tem como ir em outro lugar Pra gente pegar mais amostras? Pode, você foi aquela mina abandonada Você foi pra ali mesmo É, é o mesmo local A gente saiu no mesmo local Que é onde entrar, entendeu Acho que não tem pra outro lugar pra encher Tem que entrar lá dentro mesmo Vamos clicar aqui nele E vamos aqui, ó Pegar a rádio Ilha Nublar Vamos aqui pra Ilha Nublar E eu quero tentar ir agora Pra outro local Escavação de fósseis, Alex Fui pra escavação de fósseis Ilha Nublar Volta pra Ilha Nublar E depois escavação de fósseis Escavação de fósseis Achei Foi, tô esperando você aqui Foi Tô aqui, tô aqui Aí, bom, mano Estou ajudando o copo também Mano, que louco Alex, é muita hora Eu não tenho como Mas, gente, ó Seguinte A gente vai ficar escavando aqui Como que a gente escava? Olha, eu faço aqui, ó Deixa eu ver Eu faço aqui Só que tem que pegar outra coisa, ó Deixa eu ver Deixa eu ver O que que tem aí? Ah, tem que pegar pá Tem que pegar pá? Pá Beleza, peguei pá aqui Vambora, vambora Que eu vou pegar lá Cadê? Abriu pra mim? Pega, pega Pega aqui, ó Boa, boa, boa Vamos pegar aqui E... Pô, peguei Mano do céu A gente tem muita coisa Tá, gente, ó Seguinte, esse vídeo Ficou por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou, mano E quer mais parque Dezinhos salários aqui no canal Pegar todas as amostras Que a gente precisa Pra depois a gente voltar Na missão, né, Alex? E continuar, mano Eu tenho aqui Até mais um localzinho Pra gente escavar aqui Pra gente pegar Agora é fóssil, né? Aquilo ali é amostra de DNA Isso aqui são fósseis, né? Mano, vamos continuar aqui Vamos ser os maiores Cientistas, exploradores de todos E, mano Se vocês quiserem Que a gente continuou mostrando o parque Porque a gente não mostrou ainda Os Velociraptor A gente não mostrou o Tiranossauro Rex A gente não mostrou, sei lá O Tiranossauro vivo Tá ligado? Mano, eu quero ver É que tem como passear, né? O Tiranossauro Verdade Mano, o Tiranossauro deve ser ruim Ó, eu quero andar aí, mãe Eu também quero andar Eu também quero andar Mas deve ser muito louco Então, se vocês quiserem, gente Eu volto aqui com vocês Pra trazer mais um episódio Dessa série aqui, entendeu? Pode virar uma série Que a gente vindo aqui Visitando todos os dias O parque do Tiranossauro Mas tem que deixar muito like pra isso, beleza? Então, até amanhã Arrasta os comentários aí Às 8 horas, valeu Falou, fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho